Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, o documentário Negloader está legendado e disponível no site ETs e Etc. Queria agradecer o trabalho do amigo João Marcelo pela tradução e veiculação do material de maneira gratuita. Então pessoal, quem puder pelo menos deixar uma mensagem no site de agradecimento ao trabalho do João, que gastou grana do próprio bolso, tempo para sistematizar as legendas e legendar, traduzir de maneira gratuita e disponibilizar aqui para o canal em primeira mão. Deixar pelo menos uma mensagem lá e de preferência vim pelo canal Casos Ufológicos. A ufologia quando caminha junta só tem resultados positivos. Então, para a galera que acompanha o nosso canal, promessa feita, promessa cumprida. Bora lá assistir e depois vamos comentar. Um abraço e até mais.